Marquinhos WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquinhos WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romão, se tá bastante nesse instante Tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra mágoa Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina Que eu dou a minha paz A parceria é daquelas que não mais alergam Nós é foda demais Nós curte, se pira, se envolve, nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe E nós é foda demais Ela é maluca e eu sou o rei do virote Meu Deus, é que sorte Nós é foda demais E se nós juntas no início da noite é 24 por 12 Ela é a melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ele é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Baby me leva, vem, mata de inveja Que eu não quero ver nosso bem Baby me leva, mata de inveja Mata de inveja 084999467771 Fama Produções Vitor Son Sinclair CDs Ela é maluca e eu sou o rei do virote Meu Deus, é que sorte Nós é foda demais E se nós juntas no início da noite é 24 por 12 Sucesso em todo o Brasil Ela é a melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ele é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Baby me leva, vem, mata de inveja Que eu não quero ver nosso bem Baby me leva, mata de inveja Mata de inveja Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe DJ Edilson Arruda Esse cara é feira Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe E nós é foda demais Nós é foda demais Nós é foda demais Mas é foda demais Ex-tosiva DJ Edilson Arruda E aí E aí E aí